Olá meus amigos e minhas amigas, olha só minha gente, é bem cedo e eu vou agora dar um café da manhã para os meus pintainhos, olha só, ele amanhece já apavorado por comida, vamos lá olha só, vamos aqui ó, já levei, olha, quando eles me vêm aqui ó, você tem que ter cuidado para você não pisar em cima, olha só, olha só aqui ó, já saiu um de ouro aqui para fora depois eu busco ele ó, aqui eu tenho aqui o, olha ó, aqui o comedor ali ó, e eu tenho aqui essa tampinha aqui ó, como é muito, eles amanhecem com muita fome gente, parece que essa ração enquanto você, enquanto você dá ração para ele, para ele dar fome, aqui é ração gente, mas me parece que enquanto mais ração você dá para ele, mais fome dá dos pintainhos ó, então eu ponho aqui ó, espalho aqui, aí agora eu vou pular no comedor para eles, olha só gente, olha que, olha que bonitinho aqui ó, esse aqui eu trouxe lá do meu irmão do Pará, esse aqui é um franguinho ó, ele é uma mistura de índio gigante com a raça balão, eu não sei o nome direito, mas esse aqui também gente, é mistura, o galo é balão com índio gigante, a galinha é índio gigante, isso aqui é uma franguinha ó, então veio um casalzinho, eu trouxe uns 10, 15, uns 20, uns 15 ovos lá do meu irmão, mas lá devido ser muito calor, os ovos não ficou legal, aí nasceu esse casalzinho aqui ó, por que que eu falo que é casalzinho, porque aqui ó, ele empenou mais rápido do que esse aqui ó, e esse aqui gente, eu fui pondo para chocar na chocadeira aqui, e essa galinha aqui, ela tirou um pintainho só, um branquinho assim ó, e foi tirando na chocadeira e eu fui pondo aqui na galinha, agora eu vou pôr aqui no comedor aqui ó, para eles virem para cá ó, aqui eles rasparam aqui ó, aqui, aqui eu ponho um potinho desse aqui, isso aqui acho que é um litro, eu ponho um de manhã cedo, outro meio dia e outro à tarde ó, e eles amanhecem com essa fome, são pequenininhos ainda ó, são 28 pintainhos, quer dizer, essa galinha aqui foi aceita né, ela tirou só um, deve ser aquele lá que é maiorzinho, e eu fui colocando o ovo na chocadeira, gradativamente, vocês vêem que aqui ó, tem um pintainho bem, que é novo ainda ó, aquele ali é novinho, então ela foi aceita, olha ó, tem uns grandão e uns menorzinho aqui ó, entendeu, porque eu fui pondo devagarinho, foi só, olha só isso aqui vai ser um franguinho, olha ó, ele tem umas penas aqui ó, aqui nas coxas aqui ó, ele tem umas penas, além dos pés cheios de pena, ele tem umas penas nas pernas assim ó, não é todos, mas olha, então isso aqui é questão de 10 e eu tenho que pôr mais, quando amanheço mais fome, eu tenho que pôr mais ração, e ali gente, eu peguei uns ovos, coloquei em outras galinhas, aí eu fui, separei alguns pintainho, coloquei na outra galinha, mas ela não aceitou, aí veja bem, aqui, essas duas galinhas também chocou, eu peguei cinco ovos da chocadeira, coloquei nessa galinha marrom também aqui, que já é outra, aí ela tirou esses três pintainho aqui ó, tirou esses três pintainho aqui, aí eu peguei alguns pintainhos lá da galinha lá e coloquei nessa aqui, ela não aceitou, ela começou a bater nos pintainhos, e agora gente, essas duas galinhas tá disputando esses três pintainhos aí ó, olha ó, ela é mãe, ela fica brigando, elas duas já se conformaram, isso quer dizer, eu peguei alguns pintainhos, coloquei nessa galinha cinza, e ela não aceitou os pintainhos, e aqui ela ficou com vinte e oito pintainhos, e essas duas com três, olha só aqui a contradição né, olha só aqui a, como é que é, funciona a natureza, duas galinhas brigando por três pintainhos, porque não aceitou os outros, e eu tô lá com vinte e oito numa galinha só, então aqui eu ponho por que que eu ponho aqui, porque os pintainho não alcançam o comedor ainda ó, mas aqui eu vou, eu também ponho no comedor aqui para as galinhas, e eu por que que eu não deixo dormir mais ração, porque se dormir mais ração, é perigoso, dá muito rato, aí eu deixo ela sem ração à noite, de dia eu ponho só o necessário para elas aí, todo dia cedinho tem que pôr comida, e tem que trocar essa água, para eles manter com água sempre limpinha, aqui, coloquei um pouco de comida aqui, e coloquei um pouco no comedor para as galinhas, aí como tem a galinha e para eles não passar fome, eu vou ter que encher esse comedor aqui, eu fiz uma perfuração ali ó, porque senão eles cisca tudo, joga tudo por alto aqui ó, aonde é que eu deixo esse pintinho à noite, naquela caixa né, aquela caixa ali, tinha uma tampa né, é onde eles, quando era novinho, deixava ele lá se aquecendo por uns dias, e é isso aqui minha gente, aqui tinha essa lâmpada aqui, aonde ele se aquecia, agora tão grandinho, já tem pena, então eu não tô mais ligando a lâmpada não, aqui o sol já saiu, e é isso aí minha gente, um forte abraço, até o próximo vídeo, e a gente vai continuando aqui com vocês, e vamos que vamos, fui, tchau!